Do jeito que chegou a presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia, foi embora, sem falar com a imprensa. Foram autorizadas apenas algumas cenas de dentro do Salão Nobre do Tribunal de Justiça, onde a ministra se reuniu com o governador de Goiás, Marconi Perillo, com o secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrere, o diretor-geral de Administração Penitenciária, Edson Costa, juízes e várias autoridades políticas e da Segurança Pública. O governador disse que mutirões estão sendo feitos para agilizar processos de detentos do regime semiaberto e que a inauguração de novos presídios ainda este ano devem amenizar a atual situação carcerária. Formosa fica pronta agora em janeiro. Anápolis, como nós tivemos que fazer uma reforma, dada a transferência de presos daqui de Goiânia para lá no ano passado, será no mês que vem, depois Águas Lindas e Novo Gama até o mês de julho ou agosto e o último é de Planaltina, que está também sendo construído até o mês de novembro. Na semana passada, a ministra tinha marcado uma visita à colônia agroindustrial, onde ficam os presos do regime semiaberto, mas durante a reunião anunciou que não iria. Se ela confia em mim e eu disse, narrei toda a situação do presídio, eu fiz ela entender que não havia necessidade dela ir. Havia risco de segurança para a senhora? Falta de segurança no presídio? Também, porque eu, claro, que sou presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, não quero correr o risco de expor a nossa presidente do STF, do CNJ, a um aborrecimento qualquer, por menor que seja. Quando a gente fala em questões de risco, é inerente, em qualquer situação. Então, o que você pode mitigar esse risco é melhor. O presidente do Tribunal de Justiça ainda falou sobre a importância da criação de um cadastro nacional com todos os dados dos presos e responsabilizou a União por grande parte dos atuais problemas penitenciários. Eu fiz essa colocação que ela tem que levar essa preocupação ao presidente Temer e chamar a responsabilidade da União, exatamente porque não é um caso isolado, não é só Goiás. Todos os estados estão enfrentando essa mesma dificuldade. Passou da hora de, ao invés de estar jogando a sujeira para debaixo do tapete, trazer a responsabilidade da União nesse assunto de tanta urgência e necessidade.